Dentre os projetos que eu coloco ali na frente como algo que ainda vou realizá-lo, ainda vou chegar lá, tem vários, mas um deles é da continuidade a um projeto que é sobre as fronteiras do Brasil, fronteiras as visíveis e as invisíveis também. Eu fiz um documentário em 2004, chamado Do Outro Lado do Rio, que é o resultado de uma certa pesquisa na fronteira entre o Brasil e o Guiana Francesa. Depois eu estive dando workshops em Puerto Maldonado, fronteira do Peru com o Brasil, e agora na fronteira da Argentina com o Brasil, na região de Misiones. Me interessa tornar isso um projeto que eu ainda não sei se vai ser um novo documentário, um filme, uma longa-metragem, um projeto de interativo, ou uma... com que mídia, que mídia que vai dar conta desse projeto. Seria muito mais fácil seguir um cinema, seria muito mais fácil seguir vídeo-arte, seguir net-arte, seria fácil seguir um caminho, assim, onde a gente se enxerga capaz, onde a gente se enxerga já com um tipo de domínio sobre essa linguagem. O que sempre me interessou foi exatamente essa busca pelo que não se conhece. Aprender fazendo, fazer aprendendo, e aí isso a cada vez é um novo desafio. Chega a ser exaustivo, mas é um... Eu acho que é mais honesto assim. Obrigado.